Oi, oi! Professora Edna aqui com você. Eu vou revisar o conteúdo da aula do Centro de Mídias de ontem. O tema principal vai ser roteiro de estudos. Anota aí no seu caderno que o tema principal é roteiro de estudos. Objetivos da aula. Depois você volta o vídeo e copia também no seu caderno os objetivos da aula. Estamos na sequência de atividades 4. Aula 1, textualizando atividades propostas, páginas 49 e 50. Então, você tem que fazer as páginas 49 e 50. De qual material? Caderno do aluno Aprender Sempre, volume 2. Certo? Caderno do aluno, volume 2. Aprender sempre, páginas 49 e 50. Antes de falar sobre planejamento de estudo, roteiro de estudo, eu quero deixar dois lembretes. você tem que fazer as atividades da plataforma CAED até o dia 28 de junho e a AP, avaliação da aprendizagem e processo, que fica também lá no campo pedagógico da plataforma CAED até o dia 9 de julho, certo? Então, vamos lá. Não existe um plano de estudo, um roteiro de estudo perfeito. Isso não existe. O que você deve ser é uma pessoa consistente, que tem um plano consistente, ou seja, você não pode falhar. Todo dia você tem que fazer alguma coisa de estudo, nem que seja cinco minutos. E como você percebe que você não está conseguindo? Primeiro, você tem um gatilho. Vamos supor que sempre você está cansado, vai fazer você sentir sono. Então, é bom você ter um local bem apropriado para estudar, né? E na hora que você percebeu um gatilho, assim, que você não está prestando atenção, você tem que agir, fazer alguma coisa para melhorar. Uma atividade física, alguma coisa que você gosta, para você voltar com energia e para você ter a recompensa, que é o quê? Você fazer menos, mas fazer sempre. Porque aí você vai se sentir, nossa, eu consigo, eu dou conta. Porque não adianta você querer fazer muito e não dar conta. Isso acaba frustrando. Você gasta tempo, energia e seu emocional fica abalado. Então, você tem que tomar cuidado com o tempo, com a sua energia e com o seu lado emocional. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, você quer fazer atividade física e você já quer começar a ir na academia, fazer um monte de coisa. E aí, tudo isso não tem uma recompensa. É muito complicado. Por quê? Porque você tem que se arrumar, você tem que se deslocar, você tem que se preocupar que roupa que vai, que tênis que vai. Como você vai, às vezes, não é tão perto da sua casa. Tudo isso já desmotiva. É muito mais fácil você fazer atividade física em casa, por exemplo. E eu estou falando de atividade física, porque atividade física libera adrenalina, serotonina, que são esses hormônios da felicidade, da alegria, do pique. E se você estiver bem, se o seu corpo estiver bem, você acaba ficando emocionalmente bem. E aí, você tem mais foco e vontade de estudar. Então, adquira o hábito de estudar. Tem dois livros muito interessantes sobre hábito, o poder do hábito e hábitos atômicos. Hoje, a professora Neuza vai falar aqui nessa videoaula com você sobre o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. E num desses livros, no Poder do Hábito, por exemplo, o autor fala muito disso, de gatilho, ação e recompensa. A gente tem que ficar atento, se autoanalisar, ver o que atrapalha a gente, por que a gente não está conseguindo estudar. A gente toma uma ação para ajudar, para melhorar esse problema. E uma ação que a gente consiga ter um retorno rápido, coisas fáceis para a gente fazer primeiro. Não adianta você pegar as 10, 12, 15 matérias, sei lá quantas você tem, e querer estudar todas no dia. Tem gente que não dá conta de estudar nenhuma. E isso é normal no começo, se a pessoa não é acostumada a estudar. Então, tudo que você faz, pelo menos 10 minutos, 20 minutos, todo dia, acaba se tornando um hábito. Essa repetição acaba se tornando um hábito. Você acaba conseguindo incorporar isso na sua vida. Então, mais vale você estudar 10 minutos todo dia e adquirir o hábito de estudar, ler um livro. Vamos supor, hoje, segunda-feira, eu estudo português. Eu leio algumas crônicas, alguns contos, algum conteúdo de gramática, de literatura. Na terça, eu estudo, faço alguns exercícios de física. Na quarta, eu estudo matemática. Faço alguns exercícios de matemática. E aí, você vai ficando apto a isso. Aí, com o tempo, você pode aumentar e estudar cada vez mais. Então, qual que é uma regrinha que eu posso passar para você para adquirir o hábito? Comece pequeno. Então, crie metas, planos de estudo, roteiros de estudo pequenos. Há cinco minutos de leitura de um texto de história. Quinze minutos, ou vinte, ou meia hora só por dia de história. No outro dia, meia hora de português. Comece pequeno. Pense grande. Ou seja, pense que isso vai te trazer muito bom resultado. Porque você está melhorando pelo menos um pouco cada dia. E você vai perceber que você vai crescer rápido daí com isso. Certo? Agora, falando um pouquinho aqui do James Clear. Ele é autor e palestrante especializado em hábitos e processos decisórios. Ele é muito famoso nos Estados Unidos. É um escritor americano. E o livro dele, Hábitos Atômicos, é um excelente exemplo de como a gente pode ter foco, adquirir bons hábitos. Então, eu vou deixar a professora Neuza, da sala de leitura, que ela vai fazer uma análise. Ela vai falar um pouco desse livro para você. Até mais. Olá, alunos da segunda série. Tudo bem? Professora Neuza, sala de leitura. É uma leitura para vocês. Hábitos Atômicos, do James Clear. Por que pequenas mudanças fazem uma grande diferença? Hábitos são os juros compostos do auto-aperfeiçoamento. Se você conseguir 1% melhor a cada dia durante um ano, acabará sendo 37 vezes melhor quando terminar. Estão percebendo que ao lado tem uma flecha, certo? Aí vocês vão perceber que está 1% melhor todo dia. E eu quero dizer o que com isso? Se cada dia você melhorar 1%, o progresso logo virá. O platô do potencial latente. O mesmo gráfico está aqui ao lado. Então, o que acontece? Resultados, tanto pode ser positivo como negativo. Depende do quê? Depende das suas atitudes. Vamos ver o exemplo aqui. O que você acha que vai acontecer? Perceba que o gráfico aqui, ele está reto. E aqui nós temos um outro que sobe, uma curva. Então, esse que aqui está reto é o vale da desilusão. E esse que está aqui é o que vai acontecer com você. Você vai progredir. Esse vale da desilusão é quando as coisas não dão certo. Quando você não tem o hábito. Veja a escadinha aqui, ó. As escadas, ó. A primeira, depois a segunda e a terceira. Conforme você vai criando hábitos, você vai melhorando a cada vez mais. Se quiser melhores resultados, esqueça a definição de metas. Concentre-se no seu sistema. Vencedores e perdedores têm as mesmas metas. As metas são completamente inúteis. Não, claro que não. Metas são boas para determinar uma direção. Mas os sistemas são melhores para fazer o progresso. Por que seus hábitos moldam sua identidade e vice-versa? Então, muitas pessoas começam o processo de mudança de hábitos concentrando-se no que querem alcançar. Por exemplo, se você pensa em emagrecer, por exemplo. Você precisa emagrecer 5 quilos. O que você faz? Você deixa de comer, você começa a não jantar mais, não come algumas coisas. Você consegue esses 5 quilos. Mas é isso que você quer? Ou você quer criar um hábito, começar a mudar a sua alimentação? Então, para mudar a sua alimentação, você vai ter que criar hábitos. Isso nos leva aos hábitos, baseados em resultados. A alternativa não é essa. A alternativa é criar hábitos baseados em identidade. Com essa abordagem, começamos nos concentrando em quem desejamos nos tornar. Eu quero emagrecer, mas eu quero permanecer emagrecendo. Continuar nesse hábito significa que eu vou permanecer com o peso a menos. Verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. O objetivo não é ler um livro e se tornar leitor. Você não pega um livro para ler e dali você vai se tornar um leitor. Como que você consegue se tornar um leitor? Se você a cada dia lê um texto, amanhã você lê mais um texto, depois você pega um livro, você vai aprendendo a gostar de ler. E assim você se tornará um leitor. Não é com o livro que você leu que você se torna um leitor. O objetivo não é correr uma maratona e se tornar um corredor. O objetivo da maratona, de você correr, é para você ter o hábito de correr. E não só ganhar. Se você não ganha, você se frustra. Então, o que você quer? Você quer se tornar um corredor. Não só ganhar uma corrida. O objetivo não é aprender a tocar um instrumento e se tornar um músico. O objetivo seu é aprender e continuar tocando. Não só um instrumento, mas outros instrumentos. Primeiro, decida o tipo de pessoa que você quer ser. Então, qual é o seu objetivo? O que você quer para você? Segundo, prove isso para si mesmo, com pequenas vitórias. Então, você começa pensando qual é o seu objetivo, o que você quer melhor para você. Porque depois você vai provar para você mesmo que você tem capacidade para isso. É capaz de se organizar, de criar hábitos e conseguir as suas vitórias. Por que seu cérebro cria hábitos? O cérebro da gente, ele cria hábitos. Por exemplo, você tem vontade de passar no vestibular. Você consegue passar no vestibular se você não estudar? E para você estudar, o que você tem que criar? Hábitos de leitura. Você tem que ter um estímulo. Então, o processo de construção de um hábito. O que é? Primeiro é o estímulo, aquilo que o seu cérebro trabalha. Depois é o desejo. Você tem vontade, objetivo seu. No terceiro vem a resposta. E por último, no quarto, vem a recompensa. E isso leva tempo, não é rápido. Para criar hábitos também demora. O estímulo. Olha o cérebro lá trabalhando, mil coisas na cabeça. É o estímulo. Depois, em segundo lugar, o desejo. Depois, em terceiro lugar, a resposta. Que ela às vezes é negativa ou positiva, mas ela virá. Será a recompensa. O ciclo de hábitos. Então, o hábito é um ciclo. O que é o ciclo? Se um comportamento é insuficiente em qualquer um dos quatro estágios, isso não se tornará hábito. Então, para se tornar um hábito, tem que ser um ciclo. E esse ciclo, ele vem e volta. Ele não fica aberto. Ele se fecha. As quatro leis da mudança de comportamento são, primeiro, a lei do estímulo. Essa figura que está aqui, está mostrando aqui, ó. Eu preciso emagrecer. Para eu emagrecer, eu preciso malhar. Mas eu tenho muito mais vontade de assistir uma TV do que ficar malhando. Então, eu junto o útil com o agradável. Eu preciso emagrecer. Então, eu vou na frente da TV, assisto e, ao mesmo tempo, faço a minha ginástica. Esse é o primeiro estímulo, a primeira lei. Torne-o claro para você. Qual é o seu objetivo? Eu preciso emagrecer e eu vou emagrecer. Como? Assistindo televisão e, ao mesmo tempo, fazendo ginástica. Segunda lei, eu desejo. Meu desejo é conhecer Paris, por exemplo. Mas eu posso ir para Paris? Eu não posso. Mas eu posso ir em vários lugares bonitos, lindos, maravilhosos, que ficam mais perto e mais acessíveis. Terceira lei, resposta. Torne-se fácil. Toda resposta, ela pode ser difícil, pode ser fácil. Mas como que ela é fácil? Procurando fazer disso um hábito. Você vai pesquisar alguma coisa? Você vai... Começa a pesquisar. Acha difícil. Aí você desiste? Não. Você tem que tornar o hábito de pesquisar, continuar pesquisando, até você chegar àquela resposta. Nada é fácil. As coisas são difíceis mesmo. Mas a gente tem que insistir. A quarta lei é a recompensa. Vamos dar um exemplo aí. Por exemplo, você quer muito passar no vestibular. Aí você não tem preguiça de estudar. Mas se você tornar isso um hábito, no início você vai meia hora, depois você pega uma hora do seu dia. Ou não posso, trabalho. Então, no sábado eu tenho tempo. Então, no sábado eu vou lá, pego uma hora e começo a estudar. E isso vai dar para você o quê? Uma recompensa. Você vai conseguir passar. Ou no Enem, ou em algum vestibular que você quer muito. Mas para isso tem que ter o hábito. Os custos dos seus bons hábitos estão agora, aqui, no presente. É hoje. Certo? O de seus maus hábitos está no futuro. Por quê? Porque daí você não conseguiu adequar a sua identidade com o hábito. Você não estudou, você não emagreceu, você não conseguiu seus objetivos. Qual o seu futuro? Trabalhar mais e ganhar menos e continuar gordo, por exemplo. Certo?